Minecraft Vampiros da Meia Noite Despertei Nossa É meio doido esse fuso horário agora De vampiro porque De noite eu tava dormindo Só que Agora eu tô dormindo de dia Calma aí Não é possível Será que aquilo é um lobisomem Tem um zumbi ali também Mas Espera O que que tá acontecendo com isso daqui Não, 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 não Oh, lovinho, eu preciso te falar um negócio Não, mas antes eu preciso te falar outra coisa O que que é isso daqui Cadê o meu Casaco, meu tesouro O que aquela garota me deu, cadê Ué, sumiu Desapareceu, viru, não tá aqui Eu não deixei cair no chão Calma, calma, calma Apareceu esse livro Tem esse negócio aqui também Que eu não faço ideia Mas Mas o casaco sumiu Não tá aqui Ô, lovinho, calma, relaxe Eu acho que eu sei o que que é isso daqui O que que é O que que aconteceu Aquele casaco que você tem Provavelmente foi feito por um bruxo Ou por uma bruxa E por isso acabou virando Esse guia Que vai te ajudar Não é possível Na sua vida de vampiro Você tá dizendo que o meu tesouro Que a garota me deu Virou isso É Eu tenho certeza que foi feito por um Isso, fizeram magia Fizeram esses negócios doidos Sim, com certeza Nossa, mas calma Deixa eu dar uma olhada Olha aí Deixa eu dar uma olhada aqui É Olha só Parece que tem uma espada Interessante Aqui mostra e tudo mais Isso daqui Opa, opa, opa Aqui tem foto de um vampiro Que parece que não é do bem Ó Spawna realmente em biomas de vampiro Tem biomas de vampiro? Claro que sim Existe tudo o que você pode imaginar Todas as coisas que você viu em série Olha só Aqui tá falando Ocorre em níveis diferentes Dependendo Parcialmente do level Do jogador Olha só Tá 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 falando da gente aqui Tipo Jogador Vampiro Tem outros vampiros aqui Nossa Doideira Mas tá Tipo Eu não imaginava que aquele casaco Ia virar um livro É Surreal Mas olha só Eu tinha outra coisa pra falar de você também E Ou melhor Você tinha algo pra dizer O que que era? Pera Você tá com fome É Então Eu tô com fome Eu vou tentar comer esse lanche aqui Será que vai dar? Provavelmente não Eu posso comer? Não? Você pode comer Mas não vai sentir gosto de nada Ah Então Como é que é? Eu vou me alimentar do que? A única coisa que a gente sente gosto É café É Café? É café Chá Nossa Que bom E sangue E sangue Ainda bem Porque café eu gosto demais Sangue Se a gente comer carne mal passada A gente também sente É Tá Então esse hambúrguer aqui Eu vou Eu vou conseguir comer Porque eu tinha pegado Mal passado Para mim E bem passado Para a pessoa Do meu Encontro Falando no encontro Eu acabei vindo Pra sua casa Viru E eu não Voltei lá Tipo Eu acabei vindo aqui E Eu apaguei Né Você dormiu Aí eu tive que Te trazer Até esse quarto aqui Que você pode ficar aqui A partir de hoje Pois bem Eu acabei Com o tirano E você só comentou Comigo Que agora Meu fuso horário Tá diferente Porque normalmente Eu dormia Agora Nesse exato momento Quando tivesse de noite Agora a nossa vida É noturna Entendeu? A sua vida É no dia A gente tá dormindo Mas olha só Eu tô Observando aqui Eu tinha que dizer Algo Viru O que que era Que você tinha pra dizer Pra mim Porque É só Lobisomes existe? É lógico que existe Existe bruxa E o que que você ia falar comigo? O que que era Importante? Não 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 Eu já tava esquecendo Vem pra cá Lobisomem Vem O que que é Porque olha só Parece que eu vi Um lobisomem ali Eles Eles invadiram Eu já tava esquecendo Eu tava olhando aqui Pela câmera Ó Olha aí Eles invadiram Tão rodeando A casa inteirinha Que doideira é essa daqui Viru? Pera Cadê você Lobinho? Eu tô vendo aqui Tô vendo Deixa eu olhar aqui Parece que Invadiu mesmo E tá até aqui Na piscina Na piscina tem um Olha só Tem um não Tem vários aqui Muito muito doido Esse negócio Eles estão por toda parte Ah Tão tentando até subir Aqui em cima Viru Eu não sei o que que aconteceu Mas aqui O negócio que eu tava segurando Desapareceu Não é possível Que tem bruxos Aqui também não É Tipo assim Eu dei de cara Pra um lobisomem Do nada Sumiu o negócio aqui Eu acho que O lobisomem pegou Viru Talvez É possível Mas que doideira Como assim Conseguiu fazer isso Pode ter uma bruxa Do lado deles Mas E agora O que que a gente vai fazer Olha só Tem um monte De lobisomem aqui Eu tô muito jovem Para Bate Dessa Pro pior Ah eu não Eu tenho Quatrocentos Mil anos Que Carambora Você tá bem idosa Hein Mas olha só Eu tô muito jovem mesmo Eu tô falando sério Não é coisa de ficar rindo não Eu ainda não vivi o romance Eu ainda Eu não vivi muito não Eu Eu não posso partir dessa Pro pior O que que a gente vai fazer E outra Por que você me deu Esses negócios aqui É É Comida Você vai conseguir Regenerar sua força Entendeu Pra você ficar mais forte Tá Tá me vermelhado aqui Depois eu Eu vou e como Mas olha só É Foi feito com uns produtos aí Que Uns produtos É Você não precisa saber por agora Lobinho Depois eu te falo Tá bom Mas O que que a gente vai fazer A gente vai ter que enfrentar Ou melhor Você que é uma vampira Bem vivida E você pode ir lá E derrotar todos eles Ô Lobinho Antes eu tava brincando Eu não tenho quatrocentos mil anos não Só quarenta mil Oxi É De quatrocentos Caiu pra quarenta mil Mas quarenta mil é muito Ninguém vive Nenhum ser humano vive isso Tanto hoje em dia não Eu mesmo É Nossa caralho Se for pra pensar Eu vou ter que viver isso tudo É E muito mais Tem até vampiro de É Cem mil anos Ou Um milhão de anos Aliás Os vampiros Só morrem Se atingir O negócio No coração Então eu É tipo Vamos dizer que Eu só preciso tomar cuidado E evitar Tomar essa facada De um lobisomem Ou de um caçador Ou de uma bruxa Né Que vai É vários É várias pessoas Que vai querer me pegar E me dar essa facada É Vai ser Vai ser doideira isso daí Mas tá Olha só O que que a gente vai fazer A gente vai lutar contra eles E o tempo tá E o tempo tá doido também Tipo Tá meio nubrado aqui Olha lá O tempo Às vezes fica assim É É assim mesmo Talvez a bruxa também Pode estar controlando Porque eu tô suspeitando Que tem uma bruxa com ele Tá Parece que tem mesmo Olha aqui Robinho Eu tenho umas coisas aqui No meu copre No meu crof Vem cá Vem cá Ó Eu fiquei curioso Foi com essa espada aqui Uma espada meio preta E tudo mais Será que Você já viu essa espada Dá uma olhada aí Nesse negócio Depois eu vou Dar uma lida É Nesse livro aí Para eu entender um pouco melhor Porque aí tá explicando Muita coisa, né E talvez Através desse livro Eu possa encontrar Aquela garota Que Me fez virar um vampiro É possível, né Eu Eu desconfio De quem é Mas eu não tenho certeza Então ela não pode falar Vem cá Robinho Rapidinho Eu vou pegar aqui Umas coisas no cofre Pra gente lutar Contra esses lobisomem Aqui, ó Pode ter um cofre aqui Eu abri ele aqui Pronto Pode pegar, lobinho Pode pegar Eu tenho umas arminhas aí Mas pra que arminha? A gente é vampiro É, mas é porque Aqueles lobisomens Por causa da bruxa Que eu acho que tá com eles Você tá falando que Essa arminha aqui É diferente também? Sim, eles vão estar Com uma proteção E essa arminha Consegue atingir eles Entendeu? Ah, entendi Mas tá Tipo, eu tô tendo Um sentido bom aqui Que eu não vou precisar Dessas arminhas não Tá bom Tá bom, então Bora que bora Então vamos ter que enfrentar Esses lobisomem Isso mesmo Mas cuidado, lobinho Cuidado, viu? Eita, eita, eita Pensando bem Abre esse tank Pensando bem Eu não quero Aí Eu não quero enfrentar não Ai Nossa, tomei um susto Vem aqui Você derrotou Você derrotou Eu derrotei ele Beleza, beleza Eu acho que eu vou ter Que utilizar essa arminha mesmo Cadê? Vamos dar uma olhada Aqui ao redor Olha só Tem muitos desses Eita, eita, eita Tem bastante aqui Caraca Tem muitos Ih, acabou a munição Acabou a munição Corre Vem aqui Aqui, deixa eu pegar outra Vai, vai, vai Toma Toma Eita, eita, eita Deixa eu vir pra cá Vai, vai, vai Toma cuidado aí, viru Fechei Espera aí que eu vou pegar mais Mais arminha aqui Porque realmente Eles são fortão E meu sentido Não foi um sentido legal Eu achei que eu ia conseguir Derrotar esse Sem as arminhas Porque eu tava tendo Esse sentimento Eu sou iniciante Cara, tipo Olha só Eita, tem mais aqui Ih, entrou Entrou eles Eles entrou, viru Eu não acredito Que você deixou eles entrar Pera aí, eu tô indo Achava que eles não tinham A capacidade de entrar assim Ou melhor É os vampiros Que não podem entrar Na casa dos outros Sem ter permissão Isso mesmo Ai, quer que eu vou ter Nossa, aqui Vai, vai Eu vou te ajudar Boa, eu tenho Toma Boa, boa Que isso Eu vou ter que pegar Mais arminha de novo Aqui Essas arminhas doideiras Aí Mas tá Eu vou pegar tudo aqui Porque realmente Esses lobisomens São fortão Eles são muito fortes Eu sabia Que tinha uma bruxa Trabalhando junto Trabalhando Então tipo assim Eu acho que é melhor A gente procurar Essa bruxa Porque parece que Esses lobisomens Não acabam não Tem bastante aqui Até aqui nos fundos Olha só Calma aí A gente vai ter que Pissar ele Toma, toma, toma Toma Eita Um caiu aqui na água Também Vai, vai, vai Eita Eu tô acreditando Eu acho que eu vou ter que usar Aquela linha lá Vai, vai, vai Boa Derrotei aqui Beleza Tá, parece que Eita Tem um aqui Nossa Eu tomei um susto Você pode ficar em perigo Vai, vai, vai Boa Consegui 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 aqui Parece que não tem mais ninguém Ao redor Só que eu tô Me sentindo um pouco Meio estranho É Como assim? O que que tá acontecendo? Você tá sentindo Esse 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 aroma Esse cheiro É Não Ô lobinho Não faz isso Não Não Que que é isso Que é aqui? Não dá respiração Lobinho Não Se vocês estão gostando Dessa mega série Já bora Deixar muito Muito joinha E se por acaso Vocês ainda não se inscreveram No canal Se inscreve-se aí Ativa o sininho E puxa a hashtag Continua Para ter novos episódios Topzera Beleza? Então não se esqueça De puxar a hashtag Continua Que eu conto Com o apoio De vocês Carinha Antes de vocês Sair dessa aventura Acesse essas outras aventurinhas São bem topzeiras Bem supim Para da família Wolf Tenho certeza Que vocês vão estar gostando Vai 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 Acesse Acesse